Música Desenhista, gravurista, ilustrador, muralista e professor, Poti Lazarotto era tão curitibano que até nasceu em 29 de março de 1924, data em que a capital paranaense comemorava 231 anos de fundação. Descendente de italianos, Poti começou a desenhar ainda criança. E aos 14 anos, já produzia uma tirinha de histórias em quadrinhos para o jornal Diário da Tarte. Basta andar pelas ruas de Curitiba e observar os mais de 40 murais públicos assinados por ele. As criações de Poti também estão disponíveis em obras literárias. Livros de Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Dalton Trevisan receberam os traços geométricos do artista. Em 1945, se formou na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1946, recebeu bolsa de estudos do governo francês para se aperfeiçoar em Paris. Além das inúmeras mostras no Brasil, o paranaense realizou exposições em Bruxelas e Londres em 1968 e em Washington em 1969. Poti Lazzarotto morreu em 1998, aos 74 anos, deixando muito da alma curitibana em todos os traços.